Bom dia, hoje, do sétimo ano, mais uma aula com a professora Lévia Zueira, já estava com saudade de enviar para vocês uma videoaula, né? Eu sei que vocês já estavam ansiosos, já estavam na sala de aula Professora, quando a senhora vai mandar uma videoaula? Mas é que nós estávamos exercitando os outros assuntos, né? Precisa exercitar bem para a gente poder entender bem o assunto, né? Para que tenha uma boa nota lá na sua prova e para que você compreenda e nunca mais esqueça determinados assuntos da língua portuguesa Então é preciso exercitar o outro. Mas hoje tem aqui um assunto também super interessante que vocês vão gostar Eu sei disso, chamado de adverbio e locução adverbial. Na verdade, o adverbio vocês já estudaram, né? A diferença, a novidade do dia é a locução adverbial. Mas vamos lembrar o que é o adverbio, né? Para poder nós trabalharmos que é uma locução adverbial, tá? Então é importantíssimo nós lembrarmos esse adverbio Então o adverbio é aquela palavra que ele modifica ou ele completa, né? O sentido de um verbo ou de um adjetivo Eu coloquei até aqui o conceito para que vocês entendam melhor Aqui é o que a professora colocou. Adverbio, palavra que complementa e modifica o sentido do verbo e do adjetivo Então ele pode complementar ou ele pode modificar. Vamos ver um exemplo aqui. Olha esse exemplo Cheguei em casa à noite tranquilamente. Olha como nós temos aqui várias informações Cheguei em casa à noite e tranquilamente Então, olha as informações. Primeiramente, cheguei em casa Então, aqui nós temos os adverbios de tempo, de modo, de lugar, né? Nós temos de negação, nós temos vários tipos de adjetivo Aqui é só para vocês lembrar do adverbio, para poder entender super bem uma locução adverbial Então, a locução adverbial, vocês viram que o adverbio foi uma palavra que modificou o verbo, né? A locução adverbial é um conjunto de palavras. São duas ou mais palavras que vai modificar esse verbo Eu coloquei também sobre a locução adverbial, coloquei o conceito, porque é importantíssimo vocês entenderem este conceito Vamos lá! Com uma locução adverbial, um conjunto de palavras e a mesma função do adverbio Foi aquilo que a professora acabou de falar, né? Então vamos ver como é que ocorre essa locução adverbial Vamos lá! Nós temos aqui um exemplo Com rapidez, o funcionário resolveu o problema Gente, olha aqui, uma locução adverbial Com rapidez, que indica o modo, porque o funcionário chegou muito rápido, muito depressa Então nós temos duas palavrinhas que modificam Então quando eu tenho duas ou mais, eu tenho o exemplo de locução adverbial Estão aqui com vocês, a locução adverbial Vamos para um exemplo, um exemplo aqui sobre o nosso Brasil No Brasil, há muitas belezas naturais Olha aqui, gente, onde está a locução adverbial No Brasil, a locução adverbial de? Que indica lugar, tá? Estão entendendo bem? Que é só a continuação, o mesmo raciocínio que nós temos de um adverbio Só para adverbio é apenas uma palavrinha A locução adverbial é duas ou mais palavras que modificam esse verbo ou um adjetivo Aqui eu tenho um exemplo, coloquei um exemplo bem legal de francês Que vai mostrar e tirar de dúvida de vocês Correlação ao adverbio e a locução adverbial Para que vocês entendam bem Vamos lá aos exemplos Repentinamente, ele apareceu no quarto E a outra eu coloquei De repente, ele apareceu no quarto Então, repentinamente, ele apareceu no quarto A palavra que indica o modo como ele chegou é a palavra repentinamente Então, estou diante de um adverbio Adverbio, não é? E como é que eu transformo esse adverbio em locução adverbial? Quando eu digo, de repente, ele apareceu no quarto De repente, repentinamente De repente, de repente, vai ser a locução adverbial De modo, não é? O modo como ele apareceu no quarto A locução adverbial Tá? Estão entendendo? É, locução adverbial O adverbio repetidamente E a locução, de repente, que tem o mesmo sentido Vamos ver Eu coloquei outros aqui Eu coloquei aqui Agora, ao contrário Eu coloquei locução adverbial Espera começar em vermelho Para destacar melhor Então, eu coloquei a locução Com as locuções adverbiais Viram que eu coloquei Duas palavras em casa Porque locução é um conjunto de palavras Então, vejam E agora, o exercício é o seguinte Transforma mais a locução adverbial Em adverbio Vou mostrar para vocês como é fácil Como é simples Por certo? Qual palavra que eu posso substituir no adverbio? Por certo? Certamente Certamente Temos outra Temos outra Com calma Calmamente 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 A locução adverbial em geral Como é que eu vou transformar o adverbio? Geralmente Tá, gente? Olha só Geralmente Com cuidado Cuidado Cuidadosamente 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 Vejam, gente Como não é difícil a locução adverbial Você conhecendo o adverbio? Por logo você transforma E nós temos os adverbios de moda, de tempo, lugar, de negação Nós temos no livro de vocês Bastante adverbio Bastante locução Só que vocês devem estudar Vocês devem ler Para aprender realmente Para quando for analisar uma frase Vocês saberem Trabalhar essa frase Se o comando pede para você transformar adverbios em locução adverbial Você vai conseguir tranquilamente Ou se for o contrário Se o comando te dá locução adverbial Pede para você transformar em adverbio Veja que a transformação é difícil, né? Eles são meio que pareça Eles são família, né? Tanto que o nome é parecido adverbio ou opução adverbial Eles fazem parte aí de uma das famílias da língua portuguesa, né? Cada aluno tem sua família Pois a língua portuguesa também tem as suas famílias E hoje a nossa família foi adverbio ou opução adverbial Portanto, queridos adultos Estudem A A do livro de vocês Leiam Observem bem a diferença de um adverbio, de uma locução adverbial Qualquer dúvida É só chamar a professora, né? Que eu estarei para ajudá-los A gente Então vamos estudar Para que a gente faça excelentes exercícios Um bom dia E até a próxima aula E aí E aí E aí